Você diz que trepa trepa lagartixa trepa mais É uma trepa na parede coisa que você não faz É só dar um grande dia Eu já liguei o meu carro, liberei o som Já tá tudo preparado, vem pra cá que o trem é bom Menina, fica à vontade, entra e passe a festa Se liga mais tarde, que o tibete não aguenta O julgadinho mais não arrebenta Se você me achar que eu não quero te queirar